Oi pessoal, meu nome é Nicolás e eu tenho 6 anos! E hoje eu vou montar o criado com meu pai Esse é o manual aqui, olha Que mostra o passo que é os pés aqui, olha aqueles ali, olha E é assim que vai ficar pessoal A chegada dos meus irmãos nesse projeto E aí E aí E aí E aí E aí E aí Passa o 3 que é as pernas e as tábuas Faço 2 e coloco as tábuas no redor E depois coloco as coisas aqui Depois coloco isso aqui em cima Coloco essas coisas no ar Pra fechar e abrir O parafundo pessoal, aqui eu transformo, para colocar ali o peso para fazer agora. Esses riscos podem me encaixar ali. Aqui estão algumas coisas. Ó, tá vendo esse aqui onde tirei? Vem aqui ó, bota aí. Ó, ó o buraco lá ó, tá vendo? Ó, acerta nele, enrosca um pouco. Ó, e a chave, pega a chave, aperta com a chave. O pai vai segurar, isso. Cuidado se escapou ali e risca embaixo, hein? E esse é para frente, sai pai. Entendeu? Porque essa aqui que vai pegar os macacos. Ó, legal! É o redor disso. É né? É. Pode ir para cima, para baixo, certo. Já tem que ser caldo ele. É aqui ali ó. Para dar uma linha né, dá para a gente pôr bem aqui. Pegar para o senhor, pai. Ó, pronto. Ouviu pai? Fih, eu preciso... Essa aqui. Vai. Pega lá. Pega lá. Pega para frente. Espera aí. Espera, você não sabe qual é aqui. Ah. Não vai ficar em 97. 96. É. É. Pega lá. Pendouço. Pega lá. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 E aí